olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais todos os links dessa aula do passo a passo vai estar aí embaixo na descrição é só clicar em mostrar mais eu vou mostrar pra vocês só o comecinho tá porque o final vai ser igual tá bom então a carreira 13 uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar ok então aqui no espaço eu vou fazer o leque de três pontos altos uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui três pontos altos ok agora é só continuar fazendo a carreira aqui tá bom uma duas três correntinhas vou virar então aqui nesse espaço um e dois pontos altos duas correntinhas e aqui eu vou fazer o leque tá três pontos altos cinco correntinhas e mais três pontos altos um dois e três ok então é assim que eu vou seguir fazendo e uma observação se vocês olharem aqui certinho tá aqui e aqui onde eu comecei até essa parte aqui é igual tá então na próxima carreira a carreira 15 é diferente então por isso mesmo que eu estou mostrando pra vocês tá então a carreira 15 é diferente depois volta a fazer uma parte aqui que eu vou mostrar pra vocês depois tá bom e eu vou explicar é pra vocês conseguirem né fazer maior ainda se vocês quiserem tá bom a carreira 15 uma duas três correntinhas vou virar então aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha aqui no espaço um ponto alto dois pontos altos duas correntinhas e aqui eu faço meu leque ok três pontos altos cinco correntinhas e três pontos altos tá uma duas três quatro cinco é que eu viro fazendo o leque ok e é só seguir fazendo a carreira depois dessa tá carreira 16 uma duas três correntinhas vou virar aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto então aqui eu já tenho dois pontos aqui no espaço 3 aqui no seguinte 4 5 aqui no espaço 6 e 7 2 correntinhas e aqui eu vou fazer meu leque aqui de três pontos altos uma duas três quatro cinco correntinhas e novamente aqui mais três pontos altos então é só seguir fazendo a carreira tá a carreira agora que é o ponto alto então aqui vou fazer mais uma carreira aqui pra vocês tá e depois a gente vai fazer reto pra preencher essa parte aqui pra formar aqui o quadrado tá então aqui a carreira 17 uma duas três correntinhas vou virar aqui vou fazer um ponto alto para cada ponto eu já tenho três quatro cinco aqui seis sete oito nove pontos altos duas correntinhas e aqui eu faço o leque eu vou explicar uma coisa pra vocês pra vocês conseguirem fazer fazer as demais carreiras ok então aqui eu vou fazer três quatro cinco e aqui mais três pontos altos um dois e três tá e assim eu vou até o final então aqui vou dar uma breve explicação pra vocês pra vocês conseguirem fazer né as demais carreiras tá se vocês quiserem mais larga né ok então aqui se você observar aqui no começo tá tanto aqui como aqui apenas algumas carreiras são iguais por exemplo aqui é número 1 2 3 e 4 e aqui número 11 12 13 e 14 são iguais depois eles modificam eles ficam diferente né aí você pensa mas como é que eu vou fazer não dá pra olhar aqui porque aqui é diferente né não dá pra não dá pra fazer igual exatamente não dá pra fazer igual mas vocês conseguem fazer só olhando o desenho tá então por exemplo a próxima carreira que eu for fazer é do ponto ponto alto correntinha ponto alto correntinha correto então por exemplo aqui como eu vou fazer então eu vou olhar aqui embaixo tá eu olho essa carreira aqui ó por exemplo tá então eu fiz as duas de ponto alto aqui eu fiz as duas de ponto alto tanto é que é diferente tá aqui eu tenho 11 pontos e aqui em cima 13 aqui eu tenho 7 depois 9 então é diferente né eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui então aqui eu fiz dois pontos altos uma correntinha um ponto alto e assim eu fui então aqui vou fazer a mesma coisa 3 correntinhas vou virar aqui no seguinte um ponto alto tá então aqui eu começo com dois pontos uma correntinha pulo um aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha pulo um no seguinte um ponto alto uma correntinha pulo um aqui no seguinte um ponto alto então a seguir bem o que uma correntinha aqui no espaço dois pontos altos duas correntinhas e aqui eu faço meu leque entendeu então é só vocês seguirem olhando mais ou menos aqui ok é só olhar aqui então a próxima carreira vai ser também de ponto alto né correntinhas então é só você continuar fazendo aqui a mesma coisa você vai seguir fazendo tá bom é bem simples não é aquela coisa assim é complicada tá bom então eu vou fazer até essa parte aqui tá que agora a gente vai fazer o preenchimento aqui pra fazer né o quadrado retângulo tá bom